Já começou a sexta edição do Festival de Forró. O evento que antecede o Forró de Serra do Periperi vai premiar cantores e compositores do ritmo mais tradicional do Nordeste. A fase classificatória vai até a próxima sexta-feira e na próxima semana serão realizadas as finais. O Forró de Serra do Periperi começa antecipadamente com esse grande festival com músicas inéditas. É fundamental que seja música inédita. Então você valoriza também os grandes compositores da região. Dos 38 artistas selecionados para o festival, 20 irão para a fase final. Os três primeiros ganharão o direito de se apresentar no palco principal do Forró de Serra do Periperi, além da premiação Engenheiro, que vai até o décimo colocado. O desafio de escolher os melhores será do Corpo de Jurados, que avalia os participantes. Mas as músicas são legais, tem a ver, tem short, tem forró, galope, baião. Tá bacana. A dupla Gil e Vanessa, que moram em Caculé e canta música sertaneja, fez uma composição especialmente para o festival Meu Coração É Seu. Eles pretendem se mudar para a cidade. No caso dele, que é de Vitória da Conquista, o desejo é retornar à sua terra natal. Como eu sou natural de conquista e moro fora há algum tempo, e a gente pensou no olhar, né? Aí que saudade desse teu olhar. É uma coisa que a gente sente falta para as pessoas que a gente ama, a gente está longe, um olhar tão importante, né? A gente pensou mais ou menos dessa maneira e compõe essa música. É para a gente, né, que tem pouco tempo de carreira, é muito importante estar participando de um festival regional. Eu acredito que o Vitória da Conquista é um grande cenário, principalmente do forró, que está crescendo bastante. E a gente está indo com tudo aí no forró, compomos essa música especialmente para o festival e estamos confiantes, né, da Vitória. O público também aprovou o festival, principalmente quanto ao quesito da tradição do autêntico forró. Vem se perdendo essa tradição, a cultura nordestina vem caindo e o projeto da prefeitura é levantar de novo essa cultura brasileira, nordestina, a qual nós temos que levar adiante a cultura nordestina, então trazendo ao festival a cultura nordestina para mostrar para o público, para nós brasileiros e conquistenses, que a cultura não morreu e jamais morrerá. E para a Cristiana, o festival também é motivo de torcida, no caso, para o marido Sérgio César, que participa pela primeira vez. Música Música Creio, eu acredito, eu estou na torcida, que ele vai chegar, se classificar entre os dez finalistas. Aí a família toda aí, como colocamos, né, os amigos, a família, os vizinhos, todo mundo para vir cá para a praça, se divertir com a gente e estamos na expectativa, seja o que Deus quiser. Ficam vinte para a final e da final sai dez finalistas que receberão prêmios. Fica primeiro lugar, seis mil reais, segundo lugar, quatro mil reais, terceiro lugar, três mil reais, quarto lugar e o quinto, oitocentos, e do sexto ao décimo, setecentos reais. Lembrando que os três vencedores ainda tocam no forró Petser do Piripiri, que é o nosso evento maior, trinta mil pessoas, já estamos com essa expectativa. O dia amanhece a agonia mora no meu peito Uma chuva de saudade nesse peito vira imutação O dia amanhece a agonia mora no meu peito vira imutação Uma chuva de saudade Uma chuva de saudade